Aia! DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Minha mãe ficou meio confusa com minha explicação Por eu tá na vida louca do mundão Já cometi muitos pecados, muitos do caminho errado Mas eu te peço perdão de coração Tô entrando pro funk, minha vida vai mudar Se Deus abençoar, o mundão vai girar Sei que sou malandro trajado com o peito de aço Caminho apenas só uma direção Com os parceiros ao nosso lado, só os verdadeiros natos Nem sempre fui apoiado nesse mundão É uma questão de tempo pra fama bater na porta Dinheiro cai na conta e as cocôs vêm na porta Tô entrando pro funk, minha vida vai mudar Se Deus abençoar, o mundão vai girar Sei que sou malandro trajado com o peito de aço Caminho apenas só uma direção Minha mãe ficou meio confusa com minha explicação Por eu tá na vida louca do mundão Já cometi muitos pecados, muitos do caminho errado Mas eu te peço perdão de coração Tô entrando pro funk, minha vida vai mudar Se Deus abençoar, o mundão vai girar Sei que sou malandro trajado com o peito de aço Caminho apenas só uma direção Com os parceiros ao nosso lado, só os verdadeiros natos Nem sempre fui apoiado nesse mundão É uma questão de tempo pra fama bater na porta Dinheiro cai na conta e as cocôs vêm na porta Tô entrando pro funk, minha vida vai mudar Se Deus abençoar, o mundão vai girar Sei que sou malandro trajado com o peito de aço Caminho apenas só uma direção Tô entrando pro funk, minha vida vai mudar Se Deus abençoar, o mundão vai girar Se Deus abençoar, o mundão vai girar Sei que sou malandro trajado com o peito de aço Caminho apenas só uma direção DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tchau Tchau Tchau, tchau